Vamos olhar para o Rio de Janeiro, porque a polícia prendeu o suspeito de matar a ex-namorada com um milkshake envenenado. Raquel Amorim tem mais informações para a gente. Raquel, que macabro. Macabro. Uribe, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. O envenenamento consegue ser um crime ainda mais cruel, se assim a gente pode dizer, porque envolve a premeditação. Alguém monta todo um planejamento para atingir o objetivo, imagina. Tem que ser muito frio. Então, o homem suspeito de matar a ex-namorada envenenada com um milkshake, identificado como David Nascimento Santana, de 30 anos, foi preso aqui na cidade do Rio. Ele foi encontrado na comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste da capital. A prisão foi realizada por policiais da delegacia de Maricá, na região metropolitana, que foi onde o crime ocorreu no último fim de semana. Segundo a polícia, David montou uma armadilha para a ex-namorada. Ele indicou Vitória da Conceição Pereira, de 23 anos, para um serviço de faxina na casa de conhecidos e pediu aos contratantes para que eles entregassem a ela um milkshake, como uma surpresa, sem citar o nome dele. Eles não desconfiaram de nada. Assim que tomou a bebida, a jovem começou a passar mal, a convulsionar. Vitória chegou a ser levada ao hospital, mas sofreu três paradas cardiorrespiratórias e morreu. Agora, a polícia aguarda o resultado de laudos para saber qual substância foi utilizada. A principal suspeita é a de que David Nascimento Santana tenha colocado veneno de rato na bebida. O detalhe é que Vitória, da Conceição Pereira, de 23 anos, já tinha medidas protetivas contra o ex-namorado. No último dia 28, ela registrou uma queixa na delegacia de Maricá, depois que David Santana invadiu a casa dela com uma faca e fez ameaças. Na ocasião, o homem, que seria o atual namorado da jovem, acabou ferido, mas sem gravidade. O delegado responsável pelas investigações, Bruno Gilaberti, conversou com a repórter Rafaela Cascardo. Ele disse que logo depois que a Vitória fez a denúncia na delegacia, o David foi ouvido, prestou depoimento, mas negou tudo. Agora, ele está preso por feminicídio e o caso macabro segue em investigação. Volto com vocês.